Olá, tudo bom? Eu sou Danilpa Galdini, Head de Pesquisa e Líder do Comitê de Diversidade do Grupo Companhia de Talentos, e eu estou aqui para te fazer um convite. No dia 2 de junho, às 10 horas da manhã, eu vou participar do Maturi Talks para falar sobre o projeto Protagoniza, que em parceria com a Descomplica e apoio da Maturi Jobs, oferece mil bolsas de estudos de pós-graduação totalmente gratuitas para as pessoas que façam parte do Grupo 50+, LGBTQIA+, étnico-racial, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Vem conhecer mais sobre o projeto?